Soube pela comunicação social que havia eventos para as crianças e o dia das avós todos os dias é dia das avós mas hoje é um dia especial que as crianças também tomaram nota que era o dia da avó então eu vim eu vim com eles para ser o dia diferente dos outros que eu estou quase todos os dias com eles mas hoje é diferente é o dia dedicado às avós É no Jardim Duque da Terceira que abrimos o programa de hoje neste que é o dia mundial dos avós mas a isso já lá vamos entretanto vamos ver o ambiente neste espaço vídeo E aí E aí E aí O dia dos avós é assinalado mundialmente a 26 de junho. Vamos saber mais. O dia é dos avós, mas muitas vezes também dos netos. Pelo menos foi o que se viu em Angra do Heroísmo, no Dia Mundial dos Avós, em que todos os caminhos foram dar ao Jardim Duque da Terceira. Ora pela animação que lá se sentia, ora pelas barraquinhas de iguarias e artesanato, ou então para dar um simples passeio, como foi o caso de Isaura Rodrigues e dos seus netos. Soube pela comunicação social que havia eventos para as crianças e o Dia das Avós, todos os dias é o Dia das Avós, mas hoje é um dia especial que as crianças também tomaram nota que era o Dia da Avó. Então eu vim com eles para ser o dia diferente dos outros, que eu estou quase todos os dias com eles, mas hoje é diferente, é o dia dedicado às avós e eles sabem isso e então a gente tem de fazer-lhes a diferença. Muito bem, neste dia dos avós, o que é que acha que é importante frisar aqui? Olha, acho que o apoio dos avós é essencial no princípio da vida dos jovens casais, porque eles na precipitação da vida, do emprego, de terem o conforto e de terem tudo, a atenção às crianças, embora tenham muita atenção, mas não tanto com os avós que já passaram isso tudo e que estão atentos a tudo e veem que agora a criança está com frio ou a criança está... Temos outra atenção. Também houve espaço para um workshop de arranjos florais com aprendizes atentas. Temos a fazer uma pequena apresentação de decorações florais. Estou a ensinar várias técnicas a trabalhar com o espadão, porque consegue-se fazer vários tipos de trabalhos. Consegue-se fazer este tipo de trança, consegue-se fazer flores, fazer diretamente flores, laços. Com o espadão consegue-se fazer vários tipos de trabalhos e efeitos para serem incluídos nos arranjos florais. O Dia dos Avós, festejado em homenagem ao Dia de Santa Ana e São Joaquim, a voz de Jesus Cristo, foi assinalado pelo município angrense com o objetivo de reunir os mais velhos. O jardim é um espaço que tradicionalmente é um lugar de convívio entre gerações. Desde sempre é o jardim que há os pais com os filhos, os avós com os netos, é daqueles lugares em que as pessoas quando têm tempo vêm passear. Depois esta é uma data simbólica, mas é também mais um momento de reunirmos as pessoas mais idosas do Conselho e de os termos num convívio num dia em que dava um tempo, aproveitam para sair de casa, aproveitam para receberem uns aos outros e obviamente têm este valor acrescido de poderem trazer os netos. No final do dia, os avós foram presenteados com um momento de animação musical. O Dia Mundial dos Avós, festejado em Angra do Heroísmo, a marcar mais uma edição do seu Magazine Diário. Nós estamos de volta amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto